Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lack e com muito prazer, muita satisfação para mais uma videoaula, uma super videoaula de atualidade do mercado financeiro. Também, esse aqui não é somente assunto de atualidade do mercado financeiro. E o assunto de hoje é um assunto top, um assunto muito gostoso, um assunto muito importante, um assunto que com certeza tem grandes possibilidades também de ser cobrado na prova discursiva, que são as Big Techs, são as Big Techs, Big a gente já sabe, é grande no inglês, Big Techs, Techs que é de tecnologia, ou seja, hoje quais são as maiores empresas de tecnologia que nós temos. Nós temos aqui Facebook, Google, Amazon, Microsoft, Apple, Spotify, Uber, Twitter, Tesla e Netflix, entre outras, e com certeza esse quadro aqui não vai ficar simplesmente paralisado. Tenho certeza aí que teremos brevemente outras grandes empresas de tecnologia. Mas e aí, professor? E aí, professor? Antes de ir diretamente nos nossos slides, que eu chamo de conteúdo técnico, eu tenho obrigação de passar para vocês uma ideia, uma ideia, uma formação de juízo em relação a isso. Uma relação de juízo, uma, 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 tenho aí obrigação de passar para vocês aí essa informação, né? Então vamos lá, vem comigo, né? Olha só, Big Techs, né? Primeiramente, cara, tá? Primeiramente, tá? Você tem aqui uma Fintech, tá? Depois você tem uma Big Tech aqui. Primeiramente, tá? São o quê? Diferentes, tá? São diferentes, né? Uma Fintech, tá? Ela vem o quê? Ela vem complementar o atual mercado financeiro. Beleza. Tá? O mercado financeiro. Outra diferença. Então ele vem, então olha só. Primeiro, a Fintech vem, tá? O quê? Complementar o atual mercado financeiro. Bacana. Você tem que ter esse juízo de valor. Calma. Quando nós falamos de mercado financeiro, esse mercado financeiro, eu lhe garanto para vocês que é o mercado mais regulado do mundo. Professor, por que ele é o mercado mais regulado do mundo? Porque ele trabalha com dinheiro. Que é o ativo, né? Um dos principais ativos, né? O dinheiro, né? Um dinheiro, tá? E essa regulamentação, tá? Ela passa, né? Pelos bancos centrais. Ele passa pelos bancos centrais. Ok. Por exemplo, você pega uma Fintech de pagamento. Uma Fintech de pagamento. Ela vai auxiliar o pagamento. Tá certo? Quando faz o pagamento, ela vai passar pelo Banco Central. Pagou um boleto, por exemplo, fez uma transferência, vai passar o dinheiro para lá, pronto. Acabou, né? Ou seja, dá mais eficiência ao mercado financeiro. Ok. E as Btex, né? E essas Btex, né? Essas monstras aqui, né? Então, essas aqui são as gigantes, né? As corporações gigantes. Gigantes. Essas corporações, você tem que ter esse juiz de valor, né? Ela tem um público, via redes sociais, né? Muitas vezes maior que os bancos. Muito maior. Tem a rede social. Tudo passa pelo Instagram, pelo Facebook, pela Google, pela Apple, pelo Twitter, todos. WhatsApp. Passam por lá, pelas redes sociais. Ou seja, além de passar, ela conhece o público. Essas Btex têm outra característica. Elas têm recursos financeiros em excesso. Elas têm grandes quantidades de recursos financeiros. Sobra dinheiro, tá aqui, né? Qual que é a grande preocupação, principalmente dos bancos centrais, principalmente do mercado financeiro? Você pega uma Facebook da vida, que inclui Facebook, Instagram e WhatsApp. WhatsApp, né? Essas três monstras aqui, ó, de um dono só. Uma Big Tech, tá aqui. Esse cara aqui, ele chega e fala o seguinte, não. Tá? Por exemplo, eu vou começar a efetuar pagamentos via WhatsApp. Transferência de um para outro. E essa transferência, como ela é muito grande, ela tem muita gente conectada, né? Olha só, olha só, né? Ela pode fazer isso, tá? Dentro do seu próprio ambiente. Certo? Pode fazer. Pode fazer a maioria das operações. Poucas operações vão sair desse ambiente dela. Quando sai do ambiente dela, ela passa aqui pela regulamentação. Então, há uma preocupação muito grande, né? Dessas instituições financeiras, né? Do mercado regulado, pela regulamentação por essas Big Techs, né? Eu fico pensando, cara, os banqueiros tradicionais. Já pensou, cara, que o seu Facebook, Instagram, WhatsApp, Google, Spotify, Apple, Amazon, né? Netflix, não sei, todas essas grandes aí. Ela, poxa, agora eu quero ser um banco virtual. Eu quero ser o meu próprio banco. Eu vou estimular as operações aqui. Você coloca lá, cara, você pega lá o mercado pago, né? Então, ele faz o mercado pago, faz o mercado livre dentro do Facebook, das redes sociais. Pronto! Então, essa é uma das grandes preocupações, uma das grandes preocupações hoje existentes, né? Em relação a essas Big Techs, né? É claro, né? Que está aí, nós já temos aí vários exemplos aí de sinalização que essas Big Techs estão avançando para o mercado financeiro. Então, as Big Techs, né? Elas são grandes corporações, são gigantes, elas têm um poder aí de influenciação muito grande. Inclusive, na aula de hoje, eu vou trazer uma informação para vocês nesse sentido. Então, isso é o assunto das Big Techs. Esse é o assunto que você deve saber em relação à atualidade do mercado financeiro. Essas butelonas, essas gigantes organizações, que elas estão migrando de passos largos cada vez mais para o mercado financeiro. E como elas são muito grandes, muito grandes, né? Então, elas são muito grandes, elas estão, é maioria, então é muito fácil ela ficar fora da regulamentação do mercado financeiro. Então, os bancos centrais e os bancos tradicionais aí estão aí apavorados, né? O que acontece? Cara, como qualquer banco, fala a verdade, qualquer banco brasileiro, por exemplo, né? Vai ter condições de competir com o banco Facebook, Instagram, WhatsApp, não tem condições, né? Primeiro, acontece o seguinte, né? Que essas Big Techs conhecem o seu público, tá? Eles conhecem o seu perfil, sabem as suas postagens, sabem com quem que você curte, o que que você gosta de visualizar, qual que é o seu perfil. Tem algoritmos aí, uma plataforma tecnológica que dá suporte às interações e engajamento muito maior do que qualquer banco central, muito maior do que qualquer instituição financeira, né? Então, nós temos essa colocação aí e essa situação, né? Então, hoje em dia, né? Agora, eu acho que é um caminho inevitável, né? Essas grandes Big Techs aí, elas vão migrar, né? Você pode ter certeza que vai chegar um dia aí na sua conta do Facebook, na sua conta lá de qualquer dessas grandes aí, né? Você vai ter lá uma conta financeira, né? Você vai ter uma conta financeira de compra, de você mandar dinheiro, produtos, né? Cara, vai ser uma coisa muito grande, né? Vai ser uma conta muito grande aí, é uma situação muito gigante, gigante, e eu tenho certeza que desses assuntos aqui, desse assunto aqui, ainda vai ter muita coisa para se falar, com certeza, né? Isso é o quê? É a transformação do mercado digital, isso é a transformação do mercado financeiro, cara. Então, esse modo de atualidade do mercado financeiro, ele é muito rico de informações, ele abre a cabeça do sujeito, né? Ok, feito essa consideração, eu acredito que vocês aí conseguiram entender mais ou menos a lógica, né? O porquê desse assunto, né? Essas Big Techs, né? Ok, e agora a gente vai para a parte teórica, né? Uma parte conceitual. Eu sempre faço uma pesquisa muito grande de materiais, né? De assuntos, né? Em relação a isso, para materializar. Eu digo para vocês, o aluno que assistiu nosso módulo de atualidade do mercado financeiro, ele vai estar mais preparado do que qualquer outro candidato para a prova, com certeza, né? Então, as Big Techs aí, as botelonas, né? Você pega aí, né, cara, a Amazon, né? Amazon, né? Amazon, que é o quê? Uma das maiores empresas de tecnologia do planeta, né? O cara lá, ele foi um dos homens mais ricos do mundo, né? Por alguns anos consecutivos, né? Então, lá ele tem o quê, cara? Ele tem um portfólio de produtos, de compra, de venda de produtos, né? Já pensou se ele faz o seu próprio gator de pagamento, de recebimento? Faz o seu próprio banco, né? Ele passa a financiar as operações para os seus clientes? Ele vai estar tomando espaço de quem? Vai estar tomando espaço do mercado financeiro, que financiava essas operações, né? E assim por diante, né? Quando o cara na Google lá vai comprar um microfone, né? Então, ele já sabe aquela informação que o sujeito tal, CPF tal, IP tal, localidade tal, quer um microfone assim, assim, assim. Então, ele pode já fazer conexão na hora, entendeu? Ele pode cadastrar fornecedores do seu próprio... Pode financiar, pode adiantar, pode transferir, pode ter saldo, conta corrente, ou seja, realmente uma situação de tecnologia, né? Então, vamos lá. Feita essa explicação, né? Que é muito importante. Só por essa explicação, há possibilidade de você já ter um juízo de valor. As provas de atualidade do mercado financeiro são provas na qual cobram do aluno, né? É posicionamento, cobram do aluno juízo de valor. Então, em cada assunto, você tem que ter um juízo de valor bastante constituído, né? Vamos para a parte anterior. O que é uma big tech, né? As big techs são as grandes empresas de tecnologia que dominaram o mercado nos últimos anos. Inicialmente, pequenas startups, né? Inicialmente, pequenas startups. Essas organizações, geralmente localizadas no Vale do Silício, criaram serviços inovadores e disruptivos, né? O que é isso? Mudaram a tendência do mercado, mudaram. Spotify, certo? Spotify, iPod, iPhone, né? Facebook, rede social, WhatsApp. Então, eles rompem, rompem com o sistema atual, né? Se utilizando de um modelo de negócio escalável, dinâmico e ágil. Muitas vezes, gratuitos, esses produtos passaram a fazer parte do dia a dia de várias pessoas, como é o caso de serviço da Google, Uber, Netflix, né? Então, nós temos aí... Então, elas são disruptivas, né? Disruptivas, né? Elas rompem com a situação atual. São grandes empresas. Que é a parte teórica da aula, né? Como as big techs funcionam, né? Vocês já sabem. Isso aqui é só para reforçar, né? O principal motor das big techs é a inovação, né? Justamente por isso o lema, né? Move the fast, fast and black things, né? Mova-se rápido e quebre coisas, né? Em português. É comum, nessa área, as companhias precisam definir novas tecnologias e serviços continuamente, atualizando produtos e dispositivos para atender as demandas e se manterem relevantes. Por isso, é comum que, cada ano, as empresas desse setor promovam conferências para anunciar os seus próximos passos. Nesse evento, o negócio permite que a comunidade e os desenvolvedores se preparem e trabalhem ao lado, lado a lado a ele, para atuar junto com a criação das novidades, né? Uma coisa importante que as big techs aqui, que lá sempre trazem o que? Desenvolvedores do mundo todo para estar atuando, né? Então, ela abre os famosos APIs, né? De integração, né? APIs de integração, né? Como as big techs se relacionam com o mercado bancário atual, né? Olha aí, né? Então, está aí as big techs, né? Você pega aí, hoje em dia, né? As maiores receitas do Google, do Facebook, é anúncio, né? Anúncio, né? Ela é anúncio, com certeza, né? Esses anúncios das redes sociais, anúncio pago lá, patrocinado, você pode ter certeza que quebraram e vão quebrar muitas televisões e órgãos de imprensa do mundo todo, com certeza, né? Porque eles vinham aqui de publicidade, verificaram o seguinte, que a publicidade em relação à publicidade aí no Facebook, nas redes sociais, dá muito mais resultado do que a publicidade tradicional. E agora, agora, essas big techs querem avançar. Eu não quero somente anunciar o produto, né? Do meu cliente. Agora, eu quero vender para o meu cliente. Quero vender esse produto, quero financiar essa operação para o meu usuário e assim por diante. Essa é a ideia, né? Essa é a ideia. Essa é a ideia. É um caminho sem volta, você pode ter certeza. O setor bancário vai ter que encontrar as instituições tradicionais, uma maneira de andar junto, lado a lado, com essas monstruosas instituições, né? Vamos lá. Para se manter inovadoras e lucrativas, as empresas de tecnologia estão direcionando os seus serviços para várias áreas, né? O mercado bancário não é diferente, focando no potencial comercial e na possibilidade de gerar disrupção em um campo normalmente conhecido como rígido. Muitos empreendedores estão voltando os seus projetos para esse ramo, exatamente, né? Você pega o setor bancário, né, cara? O setor bancário, com certeza, né? Eu não quero que ninguém se sinta magoado com o que eu vou falar, mas ele é, cara, odiado por muitas pessoas, né? Juros abusivos, o cara tira até o sangue do cara, do outro, né? É uma instituição aí que tem centenas e centenas de anos que ninguém gosta. Poucas pessoas gostam, né, do setor bancário, né? Então, o que acontece? Vão chegar esses big techs com capital, com sangue no conhecendo o cliente e vão entrar no setor bancário para estar oferecendo serviços, com certeza. Você tem aí o Open Bank, né, que é uma revolução do Open Bank. Aí você vai ter os big techs. Rapaz do céu, vai ter muita coisa boa aí para o público, hein? Vamos, por exemplo, né, algumas atitudes dessas big techs, né, olha aí, entrando no setor bancário, financeiro, tá? Vamos lá. Por exemplo, quero investir em pagar, ó, o Facebook quer investir em pagamentos online, né, com o apoio das blockchains, né? Blockchains, a gente vai estudar muito isso, né, na aula que a gente vai tratar lá de criptomoedas, né, Bitcoin, né? Isso aqui que foi a metodologia, a ferramenta utilizada para dar sustentabilidade ao quê? As moedas, as criptomoedas, né? Então, ele está buscando apoio aí das blockchains, né? A partir do momento que busca o apoio da blockchain, significa dizer o quê, ó, teoricamente, é um indício, ó, bancos centrais, tchau, eu não quero a sua regulamentação, eu não quero estar sujeito à sua regulamentação, que é bastante rígida, né? E, claro, que tem que estar o banco central, ele tem que cuidar da moeda do país, né, tem que cuidar da moeda do país, então o trabalho do banco central é exatamente esse, né, vamos lá. Então, vamos lá. A ferramenta chegou no WhatsApp, como o WhatsApp Play, né, Pay, né, e promete facilitar transações comerciais no país. Esse é apenas um exemplo sobre os motivos para o mercado financeiro se manter atento e utilizar essa mudança como uma oportunidade de otimizar seus processos e ser mais inovador. Então, ele já colocou em alerta os bancos aí, né, então aí, o Face, o WhatsApp Pay, né, o que que acontece? Lá temos aí o WhatsApp Business, né, eu já determinei aqui do nosso setor de marketing que dá lá concurso, né, nossos principais cursos deixarem disponível no WhatsApp lá, é Business, né, no WhatsApp Business e no WhatsApp Business, né, vamos deixar lá vinculado e nós vamos ter o seguinte, né, no WhatsApp Business, né, além de estar vinculado ali, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos cadastrar lá o WhatsApp Pay para pagar e receber lá os produtos da LAC, com certeza, via WhatsApp, por que não, né? E aí, né, ok, né? A Amazon, por exemplo, olha aí, anunciou uma linha de crédito para pequenos empreendedores em parceria com a GoodMeChance, né, uma empresa financiadora gigante aí no mundo, né, os créditos poderão ser superiores a um milhão de dólares e terão uma taxa de juros anual fixa entre 7% e 21%, olha aí, né, fixa, uma taxa de crédito fixa, né, então já estão financiando. Quando uma Big Tech dessa faz isso, está tirando muito contratinho de banco tradicional, cara, isso vai chegar, vai acontecer. Aí eu falo, você pega aí essas empresas aí, cara, esses caras conhecem o perfil do cliente, conhecem muito melhor o cliente do que as instituições financeiras, né, muito melhor, né, a Apple, aí ó, né, já lançou a Apple Card e a Google, que não poderia ficar para trás, tem planos para a sua própria conta corrente, aí ó, então Google, estão transformando instituições financeiras, bancárias, né, olha o tamanho da revolução, né, e agora, agora um caso importante, né, que chama-se o WhatsApp Business, né, ok, é muito legal vocês conhecerem essa história para vocês entenderem a preocupação do mercado em relação às Big Techs, de onde elas podem chegar, gente, o limite de atuação delas é, eu não consigo visualizar o fim de tantas oportunidades, né, e tantas conexões, que podem ser feitas, né, tantas, né, vamos lá, o WhatsApp divulgou recentemente no Brasil o lançamento do recurso de pagamentos por meio do aplicativo, ok, para celulares, Android e iOS, inclusive o WhatsApp Business, né, a nova função permite que os usuários enviam e recebam dinheiro dentro do aplicativo, seja para pagar por produtos e serviços ou transferir dinheiro para parentes e amigos, olha aí, né, olha aí o lado financeiro, né, ok, né, bacana, tá, então vou contar a história do WhatsApp para vocês, vocês têm que ir para uma prova de bancos para concursos, né, para banco, qualquer banco, Banco Brasil, BRB, Banra em Sul, tá, Caixa Econômica, é Banco do Nordeste, Banestes, cara, com esse conhecimento, então ok, estou contando a historinha para vocês do que aconteceu com o WhatsApp. O Brasil é o primeiro país a receber a ferramenta que promete facilitar as transações comerciais no país e o recurso será disponibilizado gratuitamente para usuários aos poucos, ok, né, por enquanto o WhatsApp, bem, é possível realizar pagamentos com cartões de crédito e débito, já as transferências podem ser feitas somente com cartões de débito, né, claro, né, transferências somente de débito, né, que sai de uma conta para outra, daqui a dia vai já entrar o Pix aqui, instantâneo, né, e vai ter o Pix deles, você vai fazer o seu próprio Pix internamente dentro da sua plataforma, a sua plataforma tem volume para isso, porque é muito grande, né. Para utilizar o novo recurso sem taxa de serviços, basta habilitar o cartão parceiro no Facebook Pay, então você vai lá, habilita o cartão e em seguida abra a conversa no contato que deseja enviar o dinheiro e depois pressione anexar em pagamento para prosseguir, insire o valor em uma mensagem que descreve o pagamento no toque, né, pagar. O pagamento deve ser aceito em dois dias, né, caso o usuário não faça, retornará ao remetente, bacana, né, claro que o cara vai aceitar na hora, né, ok, segurança, ok, 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 né. O WhatsApp Business não possui limite de transações, né, Business já é uma conta comercial, tá, transações para o comerciante receber pagamentos por vendas de produtos ou serviços, basta habilitar a opção, para isso, empreendedores precisam criar uma conta Cielo ou conectar uma conta existente da empresa para receber pagamentos por vendas, para eles é cobrada uma taxa de 4% cada pagamento dos clientes pelo aplicativo normal, né. Eu acho a taxa um pouco cara ainda, né, mas nós aqui da LAC nós vamos abrir essa possibilidade aí já já, né. Vamos lá. É seguro? É seguro? Tá, calma, calma, presta atenção, por causa aqui do WhatsApp. O WhatsApp, para quem não sabe, que é a dona, é o Facebook, né, o dono do WhatsApp e do Instagram. A firma possui um sistema avançado do que armazenamento de dados, criptografia, que coleta números dos cartões de uma rede separada e segura. Usuários recebem um código de confirmação no WhatsApp, o PIN do Facebook e o código de verificação. Para utilizar o recurso de forma segura, apesar disso, o novo recurso não utiliza a criptografia de ponta a ponta, pois os bancos precisam receber as informações sobre cada pagamento, né. Ok, bacana, né. Tá aí, é um outro sistemazinha, né. O que que aconteceu, cara, né. Em 2020, no final de 2020, o WhatsApp, pum, liberou o WhatsApp para pagamento. Beleza. Pum. O Banco Central do Brasil foi lá e cortou. Olha só, cortou. A decisão visa avaliar eventuais riscos para o funcionamento adequado do sistema de pagamentos brasileiros. Quem controla o sistema de pagamento brasileiro? Banco Central. E para preservar um adequado ambiente competitivo, uma vez que o WhatsApp tem uma base de clientes potenciais muito maior, muito maior do que qualquer cadastro de qualquer banco brasileiro. Com 120 milhões usuários do Brasil, o que poderia causar uma concentração do mercado. É um caminho inevitável. As big techs irão entrar com tudo, com tudo mesmo, né. Com tudo mesmo, né. Vamos ler o texto. Logo após a divulgação do WhatsApp Pay, o Banco Central, como regulador e supervisor dos arranjos de pagamento no Brasil, demonstrou sua preocupação da nova modalidade do aplicativo. Calma, a gente tem uma aula de arranjo de pagamento no Brasil, ok, né. Ok. De reduzir a concorrência no setor e atrapalhar os planos de digitalização dos bancos brasileiros. Com isso, o BC determinou, avisa em Mastercard que suspendam o início das atividades ou cessem imediatamente a utilização do aplicativo. O WhatsApp para iniciação de pagamentos e transferência no âmbito dos arranjos instituídos por essas cidades, supervisor. E isto, no mesmo dia em que o Cade, Conselho de Administração de Defesa Econômica, determinou a suspensão de acordo do aplicativo com a Cielo. Está aí. Está aí. Olha a preocupação dos caras, né. Está aí. Ah, profissional está funcionando. Positivo. Está funcionando. Então, suspendeu para avaliar. Lógico que a pressão vai ser grande, não tem como negar. Ele vai contender todos os requisitos, né. Está aí. Agora nós temos aqui, olha o que acontece aqui, né. Após uma minuciosa avaliação de riscos, olha, após uma minuciosa avaliação de riscos, o WhatsApp Pay foi aprovado pelo Banco Central e já está disponível que pode utilizar a nova funcionalidade para efetuarem pagamentos para contrato com meio de aplicativo, sendo possível enviar ou receber transferência de forma rápida. Olha o seu pixzinho lá, né, pix do WhatsApp, né. Apesar de ter sido aprovado pelo BC e já está disponível no Brasil, a novidade ainda não chegou para todos através da versão estável do aplicativo, né. Com certeza, logo, logo aí o Facebook aí vai estar preparando aí dar uma versão top aí, mais segura, né. E pode ter certeza, cara, ele vai ter vários incentivos para o consumidor aí cada vez mais se cadastrar lá no Facebook Pay, né. E entrar no WhatsApp, no Instagram, né. Você vai estar lá vendo lá, você vai estar com sua conta lá, está vendo lá as dancinhas do professor Luiz, não sei o quê, dos custos do banco. Você vai clicar lá, pronto, já foi. Eu tenho uma conta de anúncios, por exemplo, vai dinheiro meu para eles, né. Vem dinheiro deles para mim, então o que vai fazer? Vai criar uma mini conta corrente, eles vão criar uma mini conta corrente. Ou seja, um setor banco sombra, né. Um banco sombra aí, né. Vão criar, com certeza. Vão com certeza, né. Para que seja possível usar a função de pagamentos, é preciso que o outro contato que já possui a função faça o envio do dinheiro. Dessa forma, o recurso será desbloqueado e você já poderá utilizar a conta de pagamento. Outra maneira é aguardar até que funcionalidade seja disponibilizada para todos, porém ainda não sabe até quando isso irá acontecer, tá. Então, esse aí é o quê? É o caso do WhatsApp, que é uma big tech, né. Ou seja, o problema está aí, né. E aí? Cara, essa aqui não é uma preocupação só do Brasil, tem uma preocupação global, né. Nós temos aí o mercado comum europeu, né, lá em Europa, né. Então, em Europa, lá já tem várias leis aí que estão tentando conter o poder dessas big techs, né. São instituições gigantescas que têm muito poder, né. Modelo GAFA, né. Olha aí, pode cair na prova essa aí, modelo GAFA, né. Segundo levantamento feito pela consultoria Accenture, né, o modelo GAFA, que é Google, Amazon, Facebook e Apple, né, estão entre as alternativas mais atraentes para gerações mais jovens, né, quando se fala de fornecedores de serviços financeiros, né. Fornecedores de serviços financeiros. Aqui não entrou, né, cara. Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú, Bradesco, né. No Brasil, 60% dos entrevistados na geração Y afirmaram que considerariam realizar transações financeiras com o chamado grupo GAFA. Eu também faria isso, com certeza, né. Se as experiências, né, de clientes mais bem-sucedidas vêm das empresas desse modelo. E nelas é que os bancos devem se espelhar. Então, os bancos aí já estão segurando, né. Ok. E aí, professor? Eu estou colocando todo o contexto das big techs, né. Em outras palavras, as companhias do setor financeiro devem utilizar, devem utilizar as novidades das tecnologias a seu favor e começarem o mais rápido possível a serem inovadoras, né. Ou seja, aqui está dando um recado. Você não vai conseguir frear essas big techs, bancos. Então, vocês vão ter que se recriarem e entrarem nesse barquinho aí, cara. Com certeza. Considerando também a possibilidade de aliar a essa big techs, uma vez que a junção entre empresas de tecnologia e instituições financeiras vem se estreitando a cada vez mais. a transformação digital do mercado financeiro passa por tendência de digitalização de dados. Ó, Open Bank, né, o uso da internet das coisas, na gestão das facilidades, até mesmo a aplicação de big data, inteligência artificial, para otimizar processos de cadastro. Além disso, a mobilidade de se tornar uma realidade, levando o banco para mais perto dos clientes, né, com certeza, né, via as redes sociais, né. Rapaz, eu já enxergo muitas coisas em relação a isso, né, que você vai ter uma conta financeira em cada uma dessas big techs aí, com certeza, né. Se bem aplicado, esse recurso auxiliará as empresas a serem mais dinâmicas e preparadas para lidar com as demandas de seus clientes de uma economia digitalizada. A adoção de aplicativos móveis, né, móvel, né, utilização de tecnologia de análise de dados para melhorar investimentos, todos os setores de uma organização da área podem ser melhorados. Para tanto, basta que a sua companhia avalie as ferramentas que podem ser úteis e, assim, aplique as mudanças necessárias para ter um ambiente mais inovador e pronto para lidar com as big techs, né. Então, está aí, né, as big techs aí. Então, essa é a situação, é uma situação preocupante, né. E aí, professor, né, e o poder? Então, essas são empresas, cara, globais, né, gigantescas, são as maiores organizações que nós temos aí no mundo, né. E essas empresas, professor, né, até onde vale o poder dessas empresas, né. Cara, o mundo está preocupado com essas empresas, né. Olha só, presta atenção, vem comigo, olha o que eu vou ler para vocês. Recentemente, uma questão controversa tomou conta das big techs, né. A suspensão e banimento por parte do Twitter, do perfil do então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Tudo aconteceu devido aos posts publicados por Trump durante a invasão de seus apoiadores, o Capitólio, né, que é o Congresso Nacional Americano, né, no dia 6 de janeiro de 2021. Em protesto contra a validação da eleição de Joe Biden, né, como o novo presidente do país. Com isso, o Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube e outras plataformas de social mídia resolveram suspender o perfil oficial do Trump até o dia 20 de janeiro, quando o Biden toma posse. Já o Twitter baniu permanentemente o perfil de Donald Trump, além de impedir que ele usasse a conta oficial da presidência, né, topos, né, e também outros dos seus correligionários, né. Então, está aí a situação. Calma, que a história é maior que você possa imaginar. Após as medidas justificadas como violações das políticas e plataformas, o patler da rede social deviesse conservador e para onde boa parte, outra rede social, né, do eleitoral do Trump, pretendia migrar depois do abonemonte desse Twitter. Saiu do ar. Então, né, ele criou uma outra conta, saiu do ar, outra rede social. Depois que a Amazon, via AWS, baniu a sua empresa e os seus servidores. Então, ela estava hospedada aonde? Lá na Amazon, né. Estava hospedada na Amazon. A Amazon foi o quê? Suspendeu do ar. Olha aí. Baniu a empresa dos seus servidores, sob a justificativa de serem capazes de moderar as mensagens incitando a violência. No fim de semana, a Apple ou a Google já haviam retirado a plataforma de suas lojas de aplicativos com a mesma alegação de ausência de moderação. Então, você não podia baixar o aplicativo da Patler, né. Ok, né. Pronto. Está aí. Eu não estou defendendo um X nem um Y. Estou colocando o poder dessas instituições, né. Diante disso, desse cenário, diversos líderes se manifestaram, se preocupados com o poder das gigantes de tecnologia sobre a liberdade de expressão das pessoas do mundo afora. Além disso, representa a ansiedade por parte dos governantes em aplicar regulamentações federais mais rígidas em cima dessas empresas. Essas empresas não têm tanta regulamentação. Por exemplo, aqui no Brasil, né. Poxa, professor, escuta a telefônica de WhatsApp. Poxa, já viu tantos problemas que já deram em relação a isso, né. Tantos problemas, né. O que acontece? Desse fato, né. Então, todos os países, os governos do mundo, estão preocupados com as big techs, né. Estão preocupadas com essas big techs, né. Aí, agora, a pressão sobre as big techs devem aumentar rapidamente. A União Europeia já vem desenhando duas leis de regulamentação tecnológica. A lei de mercados digitais, que tentará atacar a concorrência desigual do setor. A lei dos serviços digitais, que obrigará as big techs a assumirem mais responsabilidade por comportamento ilegal de suas plataformas. Agora, até onde você acha que vai a influência das big techs no mercado financeiro? Está aí, né. Fechar a aula aí com uma pergunta. Até onde você acha que vai essa influência das big techs, né. Até onde vai essa influência, né. Então, aí, uma aula para vocês, né. Bastante rica aí de conteúdo, tá. Bastante rica de conteúdo. Muito importante para você entender aí os bancos na era digital. Encerramento de sempre, né. Aquele encerramento legal, bacana, né. Quando o mundo diz, desista, a esperança sussurra, tente mais uma vez, né. É isso mesmo, né, cara. Os vencedores, cara, eles são persistentes, né. Todo mundo fala, para, isso não é para você. Tente outra coisa. Tem que saber a hora de parar. Lá no fundo, né, sussurra, né. Tente mais uma vez. E esse tentar mais uma vez pode fazer toda a diferença. Toda a diferença do seu sucesso. Foco, determinação, cara. Vontade de vencer. São competências necessárias para um concurseiro bem-sucedido. Um forte abraço. Fique com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Olá, meus amigos. Minhas amigas, eu sou o professor Lacky. E com muito prazer, muita satisfação, para mais uma videoaula, uma super videoaula de atualidade do mercado financeiro, né. Também, esse aqui não é somente assunto de atualidade do mercado financeiro, né. E o assunto de hoje é um assunto top. Um assunto muito gostoso. Um assunto muito importante. É um assunto que, com certeza, aí, tem grandes possibilidades também de ser cobrado na prova discursiva, que são as Big Techs, né. São as Big Techs, né. Big, a gente já sabe, né, grande, né, no inglês, né. Big Techs, né. Techs, que é de tecnologia, né. Ou seja, hoje, quais são as maiores empresas de tecnologia que nós temos, né. Nós temos aqui, ó, Facebook, Google, Amazon, né. Microsoft, Apple, Spotify, Uber, Twitter, Tesla e Netflix, né. Entre outras, né. E, com certeza, esse quadro aqui, ele não vai ficar simplesmente paralisado, né. Tenho certeza aí que teremos, brevemente, outras grandes empresas de tecnologia, né. Mas, e aí, professor? E aí, professor? Antes de ir diretamente nos nossos slides, né, que eu chamo de conteúdo técnico, eu tenho a obrigação de passar para vocês uma ideia, tá. Uma ideia, uma formação de juízo em relação a isso. Uma relação de juízo, uma, uma, tenho aí, a obrigação de passar para vocês aí, essa informação, né. Então, vamos lá. Vem comigo, né. Olha só. Big Techs, né. Primeiramente, cara, tá. Primeiramente, tá. Você tem aqui uma Fintech, tá. Tá. Depois, você tem uma Big Tech aqui. Primeiramente, tá. São o quê? Diferentes, tá. São diferentes, né. Uma Fintech, tá. Ela vem o quê? Ela vem complementar, tá, o atual mercado financeiro. Beleza. Tá. Tá, o mercado financeiro, tá. Outra diferença. Então, ele vem, então, olha só. Primeiro, a Fintech vem, tá. O quê? Complementar o atual mercado financeiro. Bacana. Você tem que ter esse juízo de valor. Tá. Calma. Quando nós falamos de mercado financeiro, esse mercado financeiro, eu lhe garanto para vocês que eu... Olá, meus amigos. Inicialmente, eu peço licença para vocês, pois interrompi seus estudos. Mas, essa videoaula, essa playlist faz parte de uma campanha promocional da Lá Concursos. Nós disponibilizamos 150 aulas super atualizadas, focadas no concurso do Banco do Brasil. Claro que não são aulas completas, é apenas um percentual aí de 30% dessa aula, para o aluno conhecer a metodologia, conhecer o nosso produto. Inclusive, muitas pessoas assistem essas videoaulas que têm resultados fantásticos. Imagina se o cara tivesse matriculado, feito investimento, por exemplo, aqui de 10 parcelinhas aqui, de R$ 25,00, você vai ter esse curso completasso, atualizado, ponto a ponto do edital, super competitivo, com professores maravilhosos. Pode ter certeza. O melhor custo-benefício do mercado está aqui na Lá Concursos. Então, galera, se você deseja se matricular, temos aqui nossos canais de comunicação, você pode estar clicando, conversando com o nosso atendimento. Beleza, meus amigos? Então, vem estudar conosco, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.